Música No litoral do Rio Grande do Sul, produtores apostam na produção de açaí como forma de preservação e recuperação da mata atlântica. Nós fomos até a região de Três Cachoeiras conhecer o cultivo do açaí e vimos como esta produção tem incentivado a agroindústria familiar local. Uma fruta redonda, pequena e rica em antocianina, uma substância que dá essa cor roxa escura com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que combatem os radicais livres. Esse é o açaí, fruto da palmeira jussara como é conhecida, uma espécie importante da mata atlântica ameaçada de extinção. Chegando no Vale do Paraíso, que fica na encosta da Serra Geral, litoral norte do Rio Grande do Sul, chegamos em uma propriedade localizada no Morro do Céu. Aqui, a palmeira jussara está espalhada em meio aos bananais, em uma área de 4 hectares. Marcos, que cultiva palmeira há cerca de 15 anos, encontrou no cultivo da fruta uma forma de preservar a espécie, aumentando sua fonte de renda. A gente começou a notar que era viável o consórcio da palmeira jussara com a bananal, que seria uma renda extra. A gente fez uma parceria com a Agroindústria para eles processarem a fruta e fazerem a polpa. Com a proposta de diversificar o sistema produtivo, os agricultores da região trabalham com sistemas agroflorestais. É o aproveitamento do espaço, que não prejudica em nada com o bananal e dá essa renda extra, que a gente pode aproveitar na mesma área que a gente está cultivando. Muitas entidades vêm discutindo com a SEMA, aqui no Estado, para tornar legal esse trabalho, do ponto de vista da legalidade ambiental. Então, depois de muita discussão, a SEMA propôs um formulário que o agricultor pode, preenchendo os dados, consegue o que a gente chama de certificação do sistema agroflorestal. Ele fica protegido juridicamente e é possível, por ser uma planta nativa, ele poder coletar o fruto e comercializar com o bloco de produtor, tal indústria, seja qual for o mercado, e também o palmito. Por que não falo do palmito? É que ao passar do tempo, o volume de indivíduos, de plantas que vão surgir no sistema, ele aumenta muito. Tem que fazer o manejo de corte. Então, também é possível comercializar o excesso de produção que é o palmito. Mas a fruta, que é a fonte de renda principal, que torna todo esse trabalho possível, está nesse sentido, então está legalizado. A fase de colheita normalmente começa em abril e deve ir até junho ou julho, dependendo do clima. Para essa atividade, não é preciso muitos equipamentos. O mais importante é a habilidade, disposição e coragem para encarar uma altura de até 15 metros. É um grande esforço, mas a escada ajuda bastante. A gente subindo lá, consegue enxergar se ela está bem madura, a forma do fruto, já existem outras formas de colheita, que você está inventando equipamentos, alguns que vão colar do alcaule, que sobem lá em cima, com a haste e retira, e desce preso. Mas eu ainda acho que com a escada eu consigo um bom rendimento de colheita. Tem dias que eu colho 800 quilos de fruto num dia. E também eu pego ele, não machuca, não cai no chão. Também se fosse cortar com uma foicinha daqui e esperar cair, ele pode machucar muito. Então, quanto mais eu levar ele preservado até a agroindústria, maior qualidade vai dar a polpa. A cada ano, a média de produção é de 20 quilos por palmeira. Para essa safra, Marcos espera uma produção de uma tonelada do fruto. volume, que vai parar na agroindústria Morro Azul, onde o açaí é processado, e em forma de polpa, volta para o Marcos, que vende nas feiras ecológicas. Tem a feira no bairro Menino Deus, no pátio da Secretaria da Agricultura, todos os sábados de manhã, das 7h às 1h da tarde, nas quartas-feiras, da 1h às 7h da tarde, no Bom Fim, todos os sábados de manhã, também, das 6h30 às 1h da tarde, no bairro Auxiliador, em Porto Alegre, todas as terças de manhã, das 7h às 1h da tarde. Mas antes de chegar na feira, essa frutinha, acolhida aos 15 metros de altura, passa pelo processo de beneficiamento da polpa, que funciona assim. Ao chegar na agroindústria, a família Becker faz o debulhamento. Então a gente pega aqui o cacho e a gente vai debulhando ele. A gente vai debulhando e depois a gente vai selecionando. Aqui a gente vai olhando na mesa, se tem alguns verdinhos, a gente vai tirando e deixando só a semente boa. Mais ou menos como escolher feijão. Isso, é isso aí mesmo, como escolher feijão. Depois, vem o processo de sanitização do fruto. E essa sanitização que a gente faz é que nos dá a garantia da qualidade da polpa e da segurança dela. Porque a gente não é um processo pausterizado, e sim, ela tem esse processo de sanitização que o Ministério da Agricultura também aceita. Então ele vai numa água com produto sanitizante, a base de cloro, numa segunda água, que é para tirar esse excesso de produto, e numa terceira, para garantir que não fique também resquício do sanitizante e depois vai para despolpa. E vem para cá, onde ele é hidratado, para poder ser batido e extraído a polpa. A hidratação consiste, porque ele não é um fruto de polpa carnosa. Ele é uma polpinha dura. Esse aqui não foi hidratado ainda. Eu aperto, ele não solta a polpa. Eu vou mostrar um que já foi hidratado, que ele ficou uns 20 minutos, meia hora, numa água morna. como ele solta a polpa. Ele solta a polpa. Com essa facilidade de soltar a polpa, ele vai para a despolpadeira, onde tem um atrito e adição de água para poder soltar a polpa. Existem classificações de polpa, porque, como eu disse, não é um fruto carnoso, ele precisa da água para ser extraído. E daí a quantidade de água é o que vai determinar a polpa. Existe a grossa, a média e a fina. A gente faz a grossa. Na polpa grossa, dá um rendimento em torno de 50%. 45% a 50%. Um quilo de fruta vai dar 450 gramas a 500 gramas de polpa. É deixado bater um pouco, bater o atrito entre os frutos e depois é colocada a água. No caso que a gente vê essa água que está sendo colocada ali, ela não é uma água pura, porque no final da batida a gente pode perceber. Na batida interior, depois de sair a polpa boa, a gente coloca mais água e faz aquela água ali que está sendo adicionada para extrair a polpa seguinte. A gente percebeu que isso dá mais qualidade, isso dá mais rendimento também. Aqui a gente está na parte do envase da polpa. Estamos fazendo um saquinho de 100 gramas e a gente faz ainda um processo bem manual, tanto colocar a data no saquinho, é uma maquininha, mas ela é manual, que ajusta a data e coloca, depois a gente vem para cá e enche ele com a polpa. E a selagem também é manual, é uma soldadora de plásticos com pedal, que a gente sela, o saquinho tem que ser grossinho, o nosso tem 15 micros para isso, para suportar bem, e depois a gente coloca na caixa e leva para o congelamento. Essa parte, o quanto mais rápido se faz, mais qualidade da polpa. O açaí é um produto que ele oxida se ele ficar muito tempo fora sem congelar. Então, a gente despolpa, já faz o envase e vai para o congelamento, o mais rápido possível e também sempre, às vezes a gente colhe de manhã e processa à tarde ou colhe durante um dia todo e já processa no dia seguinte, não mais do que isso para ter mais qualidade de fruto. E assim, a polpa está pronta para o consumo e a Annelise nos dá a dica de como consumir. Uma das formas de preparar o açaí, o açaí na tigela, a gente mistura com o xarope de guaraná, o limão e aí a gente pode incrementar com demais frutas que tem na propriedade. A gente, como trabalha também com a banana, a gente colocou a pasta de banana, a banana in natura e também a granola. Então, aí está pronto uma refeição de o açaí na tigela, que é uma ótima refeição e também muito nutritiva. A gente, como escritório municipal da Emater, vem acompanhando eles também na parte da comercialização, acompanhamento deles a idas à Expo Inter, a feiras do Sabor Gaúcho e também acesso aos créditos rurais, como o Pronaf, a nível do Brasil e também o Feaper, que é a nível do Estado. Eles foram, então, uma das agroindústrias que receberam benefício do Feaper aqui no município, foram beneficiadas com um recurso de 10 mil, que vem para trazer para eles a oportunidade de melhoria dos equipamentos internos, para aumentar, possibilitar o aumento da produção exatamente dessa matéria-prima que a gente tem tão abundante aqui na região, que é o açaí da Palmeiras do Sar. E a gente, então, fica contente, lisonjeado, na verdade, como escritório da Emater, de ter no município e assistir essa família, sendo uma das duas agroindústrias hoje registradas no mapa para beneficiamento da matéria-prima, legalizada para beneficiamento e comercialização desse produto. Aqui na Agroindústria Morro Azul, toda a família divide as tarefas em um trabalho que passa de geração em geração. Quando o pai e a mãe iniciaram, decidiram montar a Agroindústria, eu e minha irmã éramos crianças. E aí o tempo foi passando e a gente, com esse trabalho na agroecologia, a gente percebe esse valor do trabalho no meio rural e também aqui na Agroindústria a gente achou uma possibilidade de permanecer no meio rural, enquanto nós, jovens, eu e meu marido, a gente conseguir ficar no meio rural, ter também uma renda e uma qualidade de vida. Nós também estudamos, a gente está fazendo já fez cursos, eu estou fazendo mestrado em desenvolvimento rural e não é porque o jovem não possa ter um conhecimento, uma formação e voltar para o meio rural e contribuir com a família. É muito importante hoje no meio rural onde a gente vê poucos jovens ficando e a gente aposta que o trabalho também na agroecologia é uma das possibilidades de garantir que o jovem permaneça no meio rural e também com qualidade de vida. E tem até um pequeno ajudante que ajuda brincando e degustando o produto final. É muito importante também a presença do Nicolas, o nosso filho aqui junto na Agroindústria, porque ele vai crescendo nesse trabalho e quando alguém pergunta para ele o que ele quer ser quando crescer, ele sempre fala que ele quer trabalhar aqui conosco, então ele já vislumbra esse trabalho e ele sabe que a agroecologia também faz parte disso. Então ele cresce nisso e a gente também quer que os nossos filhos cresçam nesse ambiente para que a gente possa construir também uma sociedade muito melhor de se viver. No próximo bloco é hora da receita. Vamos aprender a fazer batida de banana com açaí, que é servido nas escolas municipais de Três Cachoeiras. A gente já volta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto